Música Ei amigos do canal JF Notícias, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Bancos estão antecipando o pagamento do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Vou explicar todos os detalhes sobre essa antecipação e também falar sobre a aprovação do 14º salário, o que são esses valores de R$ 1.650,00 que aposentados e pensionistas vão ter direito. Então vou explicar tudo certinho na live de hoje, então é importantíssimo você acompanhar essa live até o final e já ir compartilhando com seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, que eu tenho certeza que eles vão adorar receber esse compartilhamento de você. E se você é novo aqui no canal, quero lhe convidar para se inscrever aqui no canal JF Notícias e ativar o sininho de todas as notificações para não perder nenhuma próxima novidade, para ficar por dentro de todos os destaques do INSS sobre notícias, informações, comunicados e surpresas que vão afetar diretamente o seu bolso aposentado e pensionistas do INSS. Então fica comigo aqui na live, aqui é muito importante você estar inscrito, que aqui além de te noticiar, tirar suas dúvidas que você coloca aqui nos comentários. Também somos uma rede de apoio porque temos sim parceiros, deputados e senadores lá de Brasília que estão em constante contato aqui conosco e estamos sempre a par e por dentro de tudo que está ocorrendo lá no INSS que vai trazer mais benefício para você ou alterações, mudanças no INSS que você precisa saber com muita urgência. Então aqui você estar inscrito aqui no canal, você vai receber em primeira mão, em primeira hora, qualquer mudança ou novidade do INSS. Então olha que bacana você estar inscrito aqui e ficar muito bem informado, garantir informação de qualidade, informação verdadeira, informação direta da fonte, direta para o seu celular. Então olha que bacana estar inscrito e ativar todas as notificações. Então vamos falar então sobre essa antecipação que os bancos estão fazendo e também sobre essa aprovação do 14º salário e os valores de R$ 1.650. É uma live rápida, é uma live para tirar todas as suas dúvidas porque são notícias importantíssimas que eu preciso trazer aqui para vocês e estamos ao vivo aqui, eu vou mostrar na tela. Então daqui a pouco esse projeto de lei do 14º salário. Mas eu quero saber aqui de você, você apoia o 14º salário? Comenta aqui embaixo se você é a favor, se você apoia o 14º, eu preciso saber da sua resposta aqui porque todos os dias aqui estamos trazendo atualizações, aprovação do 14º salário hoje. Então vou trazer todos os detalhes e eu preciso do seu comentário aqui para saber se você concorda ou não com o 14º salário, se você apoia ou não. Então comenta aqui embaixo se você apoia o 14º salário e vamos falar então dessa antecipação que os bancos estão fazendo e também para você evitar cair em golpes aí que está acontecendo com milhares de aposentados e pensionistas do INSS. Devido a toda essa movimentação do 14º salário em Brasília, os bancos estão se aproveitando, tirando proveito da situação dos aposentados e pensionistas e oferecendo assim uma antecipação do 14º salário. Mas vem como um crédito, é como um empréstimo que você tira lá no banco para você pagar ao final do ano e você precisa ficar muito atento a isso minha gente, tá bom? Então olha só por que, o banco vai então lhe mandar mensagem, quando você for no banco ele vai oferecer essa antecipação do 14º salário e ele vai cobrar juros abusivos por essa antecipação do 14º. E olha só o que eu preciso falar para você, eu preciso falar dessa aprovação do 14º salário, então você vai ter que ficar até o final do vídeo para entender tudo certinho, para evitar cair em golpes e também tem uma dica bônus extra no finalzinho do vídeo que vai te deixar mais seguro, vai evitar de você cair em golpes. Então você vai conferir aqui agora por que você não deve antecipar o 14º salário nos bancos. Bom, os bancos estão oferecendo então para você pagar com juros lá no final do ano, então já por isso já não é apropriado você antecipar o 14º, porque você vai receber bem menos, você vai ter que pagar juros para os bancos e os bancos vão ganhar ainda mais dinheiro do que já ganham. Então olha só esse primeiro ponto. Outro ponto é que se o 14º salário não sair final de ano, então você vai ter que dar um jeito de pagar os bancos por essa antecipação do 14º. Então isso que os bancos estão oferecendo é tipo um empréstimo para você pagar e se você não pagar lá no final do ano, você corre sérios riscos de se endividar, de ter bens apreendidos e perdidos para o banco. Então porque o banco vai querer receber, ele quer te emprestar agora, mas vai ter que cobrar juros e vai querer receber depois. Então se você não tiver dinheiro, você vai se incomodar. Então é preciso ficar atento a essa antecipação e agora eu vou falar sobre essa aprovação que teve do 14º salário e é uma aprovação muito importante que eu tenho certeza que você vai gostar de saber dessa novidade. Então comenta aqui já se você é a favor do 14º salário, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente esse 14º salário. Comenta aqui embaixo, eu apoio o 14º salário, que eu vou explicar agora o que foi essa aprovação e no final tem uma dica extra muito importante para evitar você cair em golpes e perder dinheiro. Então estamos aqui na Câmara dos Deputados, projeto 4367, que é o projeto do 14º salário. E sim, foi designada uma relatora para o ano de 2021 para o 14º salário devido à importância que está tendo esse projeto lá em Brasília neste atual momento. Viram a importância do aposentado e do pensionista de receber esse pagamento e eu vou acessar agora com vocês ao vivo o parecer da relatora deputada Flávia Moraes. Então que ela aprovou o 14º salário. Aqui tem o relatório de seis páginas e vamos descer aqui embaixo onde ela diz que aprovou. Aqui ela diz todos os motivos, ela analisou todo o projeto do 14º e aqui ela diz todos os motivos pelos quais é importante essa aprovação do 14º para aposentados e pensionistas. E aqui ela colocou no finalzinho, olha aqui, isso que importa. É o último parágrafo aqui que importa. Olha só, em face ao exposto, votamos pela aprovação. Olha isso aqui, gente. A aprovação do 14º, aprovação do projeto de lei 4367, que é o projeto do 14º. Olha só, pessoal, votamos pela aprovação. Sim, e olha um detalhezinho muito bacana aqui até o ano de 2023. Olha que maravilha. Não só 2021, mas mais dois anos ainda para receber. São três anos de 14º salário para aposentados e pensionistas para reorganizar a economia do país. Olha que maravilha, minha gente. Então, esse agora é o projeto do 14º, segue para as outras comissões aprovarem. Então, e depois passará pelos deputados e senadores para entrar em votação para finalmente o presidente Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, assinar e esse pagamento do 14º salário cair na sua conta. E agora a dica bônus extra final aí que vai manter você longe dos golpes. Olha só, gente. E quando esse 14º for assinado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, você não precisa preencher nada. Esse pagamento do 14º vai cair automaticamente na sua conta. Ou seja, você não precisa preencher nada, nenhum cadastro para receber o 14º. Qualquer coisa relacionada a preencher cadastros para o recebimento do 14º salário é golpe, é furada, não caia, não existe isso. Então, evite cair em golpes. Vou deixar aqui o blog da João Financeira no primeiro comentário fixado e o link na descrição para você acessar e ver como evitar cair em golpes. Lá tem todas as informações que você precisa saber e qualquer atualização sobre o 14º salário, você confere aqui no JF Notícias. Obrigado pela atenção de todos e o carinho de todos aqui no comentário. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho